O que é o SPT Santa Catarina? Obrigado pela sua audiência, hoje direto aqui do Hotel Fazenda Boqueirão em Laje, Santa Catarina E hoje aqui o friozinho está grande, né meu amigo Jonathan? A produtora está toda agasalhada, mas hoje vamos realizar o Dia de Princesa aqui na cidade de Laje Como a gente já tinha combinado com vocês, nossos amigos telespectadores E claro, já estamos aqui preparadinho para começar esse dia maravilhoso Um clima friozinho, mas gostoso, com certeza típico aqui da região E vocês de casa, acompanhem a gente, vamos lá Programa do Jota Oferecimento Anselmo Cardoso Pimenta Moda Íntima Galpão das Pizzas Didi Modas E Supermercado Zomer Matei Anselmo Cardoso Catarinense que herdou do pai o talento e paixão pela beleza dos cabelos Profissional comprometido Anselmo ministra cursos no Brasil e no exterior Atendimento com hora marcada Acesse www.selmocardoso.com Porque beleza é fundamental Mai, ótica e relógios, fazendo o melhor para você Óculos de grau, armações e óculos solares Mai, ótica e relógios, na rua Dr. João Colim, 69 No centro, telefone 3028-9755 Petisqueira do Pinho Com várias porções de frutos do mar E um atendimento todo diferenciado Ele conta ainda com o buffet Tanto faz, que é um sucesso Petisqueira do Pinho Rua das Cegonhas, 820 Fone 47-3435-7819 Iririu Joinville Rua das Cegonhas, 820 Muito bem, agora que a nossa princesa do dia Já está prontinha para ir passar esse dia maravilhoso aqui em Lages Agradecer ao chefe, né, Keise? Sim, agradeço a ele por ter me dado o dia de folga E passar esse dia gostoso com a gente Se inscreveu, faz muito tempo já? Já faz, acho que um mês de folga Olha aí, estamos em Lages E a Keise agora vai ter esse dia maravilhoso com a gente Vamos lá? Vamos lá então Oh, 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 oh Música Muito bem gente, aqui em Lages, nossa primeira parada Claro, aqui no Trapos de Seda Um lugar sensacional para as mulheres Que querem ter aquele momento especial De repente com seu marido, seu esposo Tem peças íntimas muito bacanas Não é isso mesmo, Rosane? É isso mesmo, aqui nós temos Langerines Lindas, é o lugar Eu acho que a mulher vai gostar De visitar e de comprar E os maridos vão adorar presentear também as esposas Olha, eu quero ver os maridos Agora, vamos comentar Essas duas peças aí que a nossa princesa usou É ideal É um pijama, é isso? Essa primeira que ela usou é um pijama Dá até para sair, né? É, as fábricas Elas vêm trabalhando muito nessa moda homeware Que é um pijama que você veste Para ficar em casa E pode sair na rua Se você precisar ir na padaria Buscar o filho na escola Levar, você pode sair de pijama Porque você não está mal vestido E essa próxima ali que a gente vê também Nas imagens É uma saída de banho ou não? Não seria isso? Não, é um hobby É um hobby que também serve como uma saída de banho Mas aqui em Lages, como é frio Você ainda não viu o frio Porque ainda não chegou Mas quando você chega em casa Do trabalho Você chega congelado Você toma um banho Coloca o pijama E coloca aquele hobby É tudo de bom, né? Esse aqui atrás, o que são? Esse aqui são difusores de aroma São... É para perfumar o ambiente A tua casa, né? Então você Leva o difusor Abre ele Coloca as madeirinhas que tem aqui dentro E ele vai exalando o perfume Eu quero que antes que você passe o presente para a princesa O telefone O contato Aqui da loja Convide o pessoal para conhecer essa loja Você que mora em Lages Olha o endereço aí É, quem ainda não conhece Nós estamos aqui na Nereo Ramos Rua Nereo Ramos Número 211 É bem no centro da cidade O telefone é 3224-3999 Olha que bacana Se você é de Lages Tem o lugar certo Para, claro Vem aí Tem lingerie Esses pijamas maravilhosos Que você pode acordar Já e ir para uma panificadora Comprar um pãozinho quentinho Não é mesmo, Rosane? Isso mesmo É, temos vários, vários modelos Então espero que quem não conhece Venha aqui Olha, então está convite para você também Vim fazer uma visitinha aí, né? Ah, vim Receba o presente, então Trapos de Seda em Lages Trapos de Seda em Lages Trapos de Seda em Lages Lala, 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 lala I want you to love me, like I'm a hot guy Be thinking of me, doing what you like So boy, forget about the world, cause it's gon' be me and you tonight I wanna make you bad boy, and I'ma make you swallow your pride Oh, want you to make me feel like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you ever loved Like I'm the only one that knows your heart Only girl in the world Like I'm the only one that's in the world Ana, tudo bem contigo? Tudo, tudo bem Olha só, o pessoal que tá em casa quer saber também das condições, quer fazer um convite aí Porque aqui vocês têm facilidade, é o que não falta pra comprar, né? Isso mesmo A Casa União é tradição em lajes Como a gente sempre diz, a Casa União é qualidade e tradição, tá? A Casa União trabalha com a linha feminina, masculina e infantil Vocês puderam ver um pouquinho do que a princesa provou, do que ela escolheu E assim, a Casa União tá recheada de promoções Nós trabalhamos com cartão e crediário próprio O cartão você pode vir na Casa União, parcelar em até 10 vezes com 15% de desconto Também tem as condições um pouquinho mais de desconto 20% de desconto no cartão em 5 vezes E trabalhamos com crediário vasto 12 vezes no crediário E assim você vai tendo condições 8 vezes com o primeiro pagamento pra 90 dias É muito bom Vem a família inteira na Casa União Sai calçada, sai vestida Por uma parcela baixíssima Então é só vir pra Casa União Olha que beleza, eu sei que aqui frio o pessoal não vai passar, né? Porque tem casaco de monte aqui, né? Tem cobertor também, né? Bem quentinho agora pro invernão, chegando aí Isso, a Casa União tem cobertores Estamos fazendo os cobertores em até 12 vezes Da linha Jolitex Cobertor bom, antialérgico, né? E o que vocês viram aí que a princesa provou Casacos, botas Tudo coleção outono-inverno 2012 Então a Casa União já está com a coleção inverno e outono 2012 É só vir correndo pra Casa União E você vai achar uma bota, um casaco, uma calça Que vai caber direitinho em você Olha que beleza, Casa União é aqui em Lages Com certeza você vai ter opções Calçado, casaco, cobertores Que claro, que é a Fori 1 A nova loja masculina Que é aqui em Lages Você está conferindo nas imagens Qual que é o endereço lá? Telefone, fazer um convite O pessoal também conhecer a sua nova casa, né? Isso mesmo A Fori 1, ela está localizada na Emiliano Ramos Nos fundos da Havan Telefone é 49-32-24-5305 Tá na telinha, você anota É uma nova opção agora Junto com a mesma equipe aqui da Casa União Agora tem a Fori 1 masculina pra você também Você é homem aí que gosta de sempre estar elegante Sempre na moda É só dar uma passadinha e conferir que o pessoal está lá atendendo, né? Isso mesmo Da Emiliano Ramos Fundos da Havan Telefone 49-32-24-5305 Que o pessoal está lá pra ser Pra atender bem o pessoal As marcas ótimas Da primeira qualidade Programa do Jota Oferecimento Ótica Mai Carla Cavalheiro Petisqueira do Pinho Fique em forma para este verão www.academiarodou.com.br Chegou em Joinville, Carla Cavalheiro Hair Designer Centro de Beleza Atenção para o pacote especial Massagem, redutora e turbinado Mais uma manta térmica de 10 sessões Uma limpeza de pele com hidratação por apenas 270 reais Carla Cavalheiro Hair Designer Centro de Beleza Marque sua hora no telefone 3207-2363 Loja Estilo e Atitude Para cada gosto, um estilo diferente Venha e confira nossas novidades Estilo e Atitude Três lojas em Joinville No bairro Aventureiro Pousada da Ilha Um cantinho do paraíso esperando por você Colégio Santo Antônio É a referência na educação para os joinvilenses Conta com profissionais habilitados E preparados para a função Desde o ensino infantil até técnico informática Tupa biblioteca, ginásio de esportes E laboratórios de informática Colégio Santo Antônio Joinville, Santa Catarina Sandra Modas A moda que veste com carinho Roupas masculinas, femininas Sapatos, bolsas Pagamento facilitado Venha conferir Sandra Modas Em dois endereços em Joinville Costa e Silva E no Jariva Tuba GGBI G I F G G G I F G G I Well, it's Friday night Do it all again Everybody get up Everybody get up For love In harmony, all in love will set us free So get rid of them Don't you know them, don't you know my name Still here, still here Hello again Just me and you Just me and you Gente, que bacana, olha só, você tá conferindo algumas imagens aí do desfile Que é a nossa princesa, claro, Chiquita Bacana em Lages E eu tô com a Cintia, tudo bem Cintia? Tudo bem, tudo bem Olha só as novidades aqui, uma peça, uma mais diferente com a outra Uma exclusividade, claro, da Chiquita Bacana em Lages Fala pra mim, essas novidades, vem da onde? Bom, elas são importadas de Miami, Nova York E eu trago de 3 em 3 meses Uma coleção nova pra cidade E o pessoal aqui com certeza tem uma opção vasta Pra festas, enfim, pra vir aqui comprar Tem as condições? Como funciona? Bem, nós dividimos em duas vezes, né? Uma entrada em 30 E ainda temos o salão também de beleza Olha que bacana, você vem aqui, já dá aquela produção total em você Já leva um presentinho, já sai pronta pra festa Já sai pronta, é uma princesa E o endereço? Avenida São Joaquim, 560, sala 1 3225-4478 Muito bem, agora sim, a Cintia já Aqui também, a nossa amiga Nathiele já tá com os presentes na mão Princesa, tudo de bom aqui nessa loja, né? Tudo de bom, tudo bonito, maravilhoso E como é que tá sendo o dia de modelo? Viu como modelo, né? Não é fácil essa vida de modelo? Cansa, né? Cansa ativo Olha aqui, Cintia, quero agradecer a você, a toda a equipe aqui Olha, Lages espera todos vocês para fazer suas compras Nessas parcerias maravilhosas The Day and night I toss and turn, I keep stressin' my mind I look for peace, but see I don't attain What I need for keeps the silly game we play Now look at this Madness the magnet keeps attracting me I try to run but see I'm not that fast I think I'm first but surely finish last Cause day and night Don't roll this down and sleep to breathe my night He's all alone for me I'm sure to take it Like I'm sleeping in the night Hold me like a pillow Make me feel right Baby, I'll tell you all my secrets out I'm keeping you things on the side And when you enter, you ain't leaving Be my prisoner for the night Want you to make me feel Like I'm the only girl in the world Like I'm the only one that you love and love Like I'm the only one that knows your heart Only girl in the world Programa do Jota Oferecimento Loja, estilo e atitude Ousada da Ilha Colégio Santo Antônio Sandra Modas Edrica Marques Cabelo e Estética Pimenta Moda Íntima Acessórios eróticos Biquínis, pijamas, sungas, fantasias Cintas modeladoras E toda a linha de lingerie Na Pimenta Moda Íntima tem Rua 15 de novembro 96 Na Galeria Raiar do Sol Farmácias Coradele Ética e responsabilidade social Ela entrega 24 horas Pelo telefone 3466 0305 Farmácias Coradele Atenção profissionais da beleza de Santa Catarina Adquira os produtos da Sétilis Profissional Um produto que veio para revolucionar Sétilis Profissional Sétilis Profissional Produtos desenvolvidos com nanotecnologia Tratamentos progressivos, hidratação e xambus tonalizantes Sétilis Profissional Revele sua beleza Galpão das pizzas Pizzas doces, salgadas Sempre a partir das 18 horas Bateu aquela fome? Galpão das pizzas Ligue no tele-entrega 3432 7000 Galpão das pizzas Didi Modas Para você e sua família estar na moda Toda linha de cama, mesa, banho, confecções em geral Para você estar na moda É na Didi Modas Joinville, no bairro Boa Vista Telefone 3027 2029 Muito bem gente, já estamos aqui todos preparados para receberem você de casa Com certeza conferir a nossa princesa como ela ficou Claro, ela já era linda, né? Foi dado uns toques profissionais aqui com as mãos da Vera Lúcia Aqui de Lages Foi uma tarde muito agradável e gostosa aqui nesse hotel maravilhoso, né? Não, realmente foi uma tarde incrível Pessoal agradável, o ambiente maravilhoso O espaço físico nem se fala, né? E contando com a companhia de vocês também Obrigado Agora é o seguinte, eu quero convidar você E você de casa Para conferir o look da nossa princesa Roda aí Olha, que trabalho sensacional Vamos para o seguinte, Vera Vamos convidar a princesa para chegar até aqui? Com certeza Chega aqui, princesa Olha só, que linda Ei, tarde gostosa aqui no hotel Boqueirão, a Quilages Agora ainda tem mais surpresas para ela ainda, Vera Vamos falar um pouquinho do trabalho aí Bom, na verdade ela já é uma menina linda Como a gente realçou E ela só realçou a beleza dela, né? O cabelo dela A gente passou uma máscara, né? Usamos uma máscara Da Blue Liss Sete Liss, né? Da Blue Sete Liss E usamos o shampoo E fizemos um pequeno tratamento de ponta E depois viemos com uma escova somente E demos esse resultado maravilhoso Mas a maquiagem a gente só deu uma leve realçada na beleza dela Fizemos uma coisa bem básica, né? Levemente noite a gente achou que seria mais tranquilo Ia aparecer um pouco mais Deve um pouquinho de brilho na pele dela E no restante a natureza se encarregou Olha que bacana Diz uma coisa, Vera Para encontrar os seus serviços aqui em Lages Tem um telefone, um contato, um endereço Que o pessoal de casa quer saber Com certeza o pessoal aqui de Lages quer saber Para marcar uma hora e também sair com uma princesa O salão, ele fica localizado na rua Álvaro Nere dos Santos Número 240 Bairro da Vazia E o telefone qual que é? 32 25 19 43 Liga lá, hein? Marca a sua orinha Lembrando que a Vera Foi a sorteada do evento Que a gente fez aqui em Lages Junto com o pessoal da Santa Fé Da distribuidora Santa Fé O pessoal da Fetilis Do amigo Anselmo Cardoso Foi a sorteada aqui Foi a campeã do dia, né? Uma equipe totalmente preparada Para atender vocês Nós temos a Karen Que fez a unha da nossa princesa E trouxemos a Lilian Que também nos auxilia em tudo o que for necessário É, olha ela nas imagens Dando um tchauzinho aí, ó Essas duas aí, tá vendo? Essas duas são as Parceiras da Vera, né? Então tá, agora é o seguinte A gente continua Porque tem mais surpresa pra você Você não sai daí E também, olha só quem está por aqui O nosso amigo Ricardo Também é representante da distribuidora Santa Fé Junto com a Seteilis Está aqui, sabe por quê? Porque a Seteilis está arrasando aqui em Lages Fazendo grande sucesso Tudo bem, Ricardo? Joia Super tranquilo aí Agradecendo todo o pessoal Que esteve envolvido no evento Agradecer as cabeleireiras Que compareceram Agradecer a Vera Lúcia Que se disponibilizou A vir aqui no hotel Preparar a nossa princesa Agradecer você, Jota Que também ajudou na mídia Divulgando o nosso evento Obrigado E eu sei Que a distribuidora Santa Fé Tem um presente pra dar pra nossa princesa Tem um presente bacana aí Sim, exatamente Vamos presentear a nossa princesa Com produtos da distribuidora Santa Fé Princesa, olha só Mais presente, hein, princesa? E tem mais ainda A Seteilis Tá trazendo o que aí? E pela Seteilis A gente vai presentear ela Com um kit de feratina manutenção Pra ela poder lavar o cabelo todo dia Com um ótimo shampoo de qualidade Olha só, hein Gostou? Gostei Obrigada Bacana, gente Distribuidora Santa Fé Seteilis Eu quero que você também Profissional aqui de Lages Porque é pra todo estado É tudo aí fora, né Mas você de Lages Que é profissional de salão Entre em contato Com o pessoal da distribuidora Santa Fé Pra ter os produtos da Seteilis No seu salão também Que é um sucesso Quero chamar A nossa amiga Vera Isso, pode chegar aqui Do meu ladinho aqui Isso A Vera Porque eu sei que a Seteilis Também quer presentear Essa profissional maravilhosa Com um presente Em nome da Seteilis Da distribuidora Santa Fé Seteilis A gente presenteia a dona Vera Com um Procola Obrigado Mais uma vez, Ricardo Obrigado, Vera Roda aí Beleza, gente Olha Tivemos uma manhã tranquila Gostosa Com a nossa princesa Aqui na cidade de Lages E claro Estou aqui no Hotel Boqueirão Hotel Fazenda Boqueirão Onde já estamos aí Indo para as duas semanas De hospedagens E claro Com um atendimento especial De toda a equipe Aqui do Hotel Boqueirão Estou com o chefe Ricardo Tudo bem, chefe? Tudo bom, Jata? Tranquilo Porque hoje à noite Eu sei que vai ter Um prato especial aí E tradicional Claro, daqui da cidade de Lages Para a nossa princesa Qual seria? Bom, Jata A gente preparou Um prato típico aqui da região É o entreveiro de pinhão É um prato Bem saboroso Bem colorido Que requer Bastantes ingredientes E incluindo O ingrediente principal Que é o pinhão E você confere Nas imagens Ele aí Preparando todo esse prato Especial Para o dia de princesa de hoje Obrigado, Ricardo Bom, eu quero agradecer primeiramente A equipe do Jota Que deu essa oportunidade Do dia de princesa E agradecer também Ao meu chefe Que temos liberado Quando a produção chegou lá Então é isso Obrigado pelo dia de princesa Um beijo para todos Sensacional Você que é maravilhosa Quero agradecer também Esse carinho que você tem Você é muito querida Eu sempre falo para as princesas Elas começam um pouco Tímidas Que é normal Não está filmada Mas daqui a pouco Elas vão entrando no clima E você foi maravilhosa Espero que tenha gostado do dia Gostei Obrigada Quero chamar também Um parceiraço da gente O Carlos Chega aqui, Carlos Tudo bem? Ele que fez a condução Aqui em Lages Quero te agradecer também E agradecer a toda a equipe Quero que você faça Passe o contato O pessoal que está em casa O pessoal de Lages O pessoal da região Que possa também Entrar em contato Com a empresa de vocês Bom, nosso fone para contato É o 32231612 Celular 99188176 A gente está localizado No bairro Santa Maria A gente faz 12 anos Que está no mercado Então, ressaltar que também A gente faz muitos anos Que está no líder Mercado de compras Turismo Mais ou menos isso aí O pessoal precisar O telefone é 32231612 99188176 Beleza, Carlos Quero agradecer também A você A toda a equipe lá Mando um abraço Pessoal da Cris Turismo E com certeza Aqui em Lages A gente foi bem atendido Para essa empresa Sensacional Que vocês têm Tá bom? Olha Quero agradecer também Ao Hotel Fazenda Boqueirão Ao amigo Rogério Que também foi sensacional A toda essa equipe maravilhosa Aqui do Hotel Fazenda Que atendeu a gente Super bem mesmo Agradecendo a você Linda Obrigado Obrigado também Ao maridão Por ter liberado Tá? Olha só A gente volta Sexta-feira que vem Com mais um programa E mais um Dia de Princesa Fica com a gente Até Tchau Tchau Obrigado.